Salve pessoal, o JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia mega hiper importante pra vocês, tá? Então fiquem aí pessoal até o finalzinho do vídeo pra saber todos os detalhes sobre essa notícia que como eu disse é muito, muito importante mesmo. Belezinha pessoal? Chegue aí deixando aquele super like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo nossos vídeos, recebendo as nossas notícias e assim sempre se manter bem informado. Belezinha pessoal? Dito isso, bora direto pro que interessa porque é isso mesmo, tá? O Flamengo entrou em contato com o Neymar Júnior, isso mesmo. Então bora falar pra vocês o que vem acontecendo com o Neymar após a eliminação precoce do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Após a eliminação pessoal, o Neymar foi bastante criticado por todo mundo na França, meios de comunicação, os jornais e tudo mais, né? Torcida e principalmente pelo dono, o Enir do Catar, que é o dono do Paris Saint-Germain, tem muita grana. Ele quer a rescisão contratual com o Neymar, isso mesmo. O Neymar tem contrato até 2026 com o Paris Saint-Germain, mas o dono do Paris Saint-Germain não quer nem saber. Quer a rescisão contratual com o Neymar, isso mesmo. Ou seja, acontecendo essa rescisão contratual, o Neymar fica livre no mercado e pode ir gratuitamente para qualquer outra equipe do futebol mundial. E o Flamengo, que não é bobo nem nada, sempre demonstrou interesse em ter o Neymar no elenco, né? O Neymar agora com 30 anos de idade já pode ser a realidade para o Flamengo. E o Neymar também sempre deixou claro que tem o desejo de vestir a camisa do Flamengo e ele sempre diz que quer vir para agregar. Ele não quer vir lá para os 34, 25 anos, não. Ele quer vir enquanto ele está em alto nível para agregar ao Flamengo, tá? E o Flamengo, sabendo dessa provável rescisão contratual do Neymar com o Paris Saint-Germain, o Flamengo vai então, já entrou em contato com o Flamengo e sim, está conversando com o Flamengo para ter o jogador assim que a rescisão contratual acontecer com a equipe do Paris Saint-Germain. O Neymar, aí vocês falam, ah, mas não tem condições de pagar o salário do Neymar. Pessoal, o Neymar não precisa de mais dinheiro, velho. O Neymar já tem a vida ganha, tem a vida ganha para ele, para o filho dele, para o neto dele, para o bisneto dele, para o tataraneto dele. Ou seja, o Neymar não precisa mais de dinheiro. Ele vem aqui então retornar ao futebol brasileiro para jogar mesmo por amor ao esporte que ele tem, porque ele gosta de jogar futebol e vai estar perto da sua torcida, perto aí dos que mais querem ele, tá? E então o Flamengo vai, obviamente, pagar um salário alto, cerca de um milhão e meio, quem sabe até dois milhões de reais por mês para o Neymar, né? Lógico que não chega nem perto do que ele ganha no Paris Saint-Germain, mas é isso aí a realidade do futebol brasileiro, tá bom? Então bora esperar um pouco mais as conversas avançarem e eu vou continuar, obviamente, cobrindo tudo isso aqui para vocês, porque é notícia sensacional, beleza? Então em resumo, a notícia é essa, pessoal, deixa aquele super like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, beleza? Um forte abraço, até a próxima notícia!